Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e a temática dos jogos é um componente extremamente importante aí no nosso universo dos jogos de tabuleiro ele pode ser determinante para o sucesso de um jogo quando ele consegue capturar bem uma temática principalmente se o designer consegue fazer uma boa ligação entre a temática e as mecânicas do jogo porém algumas dessas temáticas nos surpreendem muito e são muito inusitadas e é justamente sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo de hoje eu vou falar aí de 5 jogos com a temática inusitada se você ficou curioso, continua assistindo aí a gente depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom pessoal, eu peguei aqui 5 jogos que na minha opinião pelo menos tem uma temática aí bem inusitada Então vamos para a lista e eu queria comentar que eu peguei jogos em que essa temática é bastante presente no jogo e ali na mecânica, na jogatina que às vezes tem jogos que até tem uma temática inusitada mas às vezes é um jogo mais abstrato e tudo mais e aí aquilo ali acaba não sendo tão presente Bom, vamos começar aqui com o primeiro jogo da minha lista Bom, para que você vai ser ali um guerreiro medieval ou um explorador do espaço ou correr de zumbis se você pode ser uma nuvem É isso aí No jogo Petri Shore E esse nome significa aquele famoso cheirinho de chuva Quando cai ali Você fala assim, nossa, cheirinho de chuva Então esse é o Petri Shore Nesse jogo você vai ser uma nuvem que tem a missão ali de fazer as sementes brotarem Então você vai ter as suas gotinhas e tudo mais Vai evaporar Vai virar nuvem Vai chocar com outras nuvens Vai chover É muito interessante o jogo Uma coisa bem legal desse jogo É um jogo que eu gosto bastante E uma coisa bem interessante é que você não move Você não pode falar Ah, minha nuvem vem pra cá Não, você tem que fazer ventar Você não pode falar Ah, vou chover Não, você tem que jogar o evento climático pra poder Porque a nuvem teoricamente não faz nada É o clima que influencia ali o que ela faz E aí no tabuleiro você tem ali vários tipos de planta que vão pontuar de diferentes formas Muito interessante E aí Deixo aqui uma observação pra última expansão lançada do Petri Shore que é mais uniu citada ainda que chama Cows ou seja, vacas em que você vai deixar o esterco das vaquinhas para tornar ali as plantinhas mais facilitar ali o crescimento das plantinhas assim como você vai usar o metano liberado pelo pum das vacas para influenciar no clima Certo? Então o primeiro jogo aí o Petri Shore Inclusive ele vai tá saindo aí o último KS dele que pegou criou uma versão premium com essa versão nova eu peguei e assim que chegar aqui eu vou mostrar pra vocês Bom, vamos pro segundo jogo da nossa lista aí é muito comum no jogo de tabuleiro a gente ter aí gestão de recursos onde de certa forma você tem que ganhar uma quantidade ali de dinheiro e tudo mais economizar saber gastar bem esse dinheiro agora o jogo Last Will inverte isso e você tem que ser o maior gastador você tem que conseguir gastar o dinheiro o mais rápido possível nesse jogo você tinha um tio milionário que decidiu deixar a sua herança para aquele sobrinho que melhor soubesse aproveitar a vida então você vai ter que uma certa quantidade de dinheiro você vai ter que torrar esse dinheiro o mais rápido possível o mais rápido que os outros jogadores pra isso você vai em jantares caros você vai comprar propriedade aí pra deixar desvalorizar vai vender quando ela tiver vendendo vai comprar e vende quando ela tiver valendo muito menos né e por aí vai né e uma coisa interessante é que não não tem board game você não pode gastar o seu dinheiro em board games em KS por aí senão seria muito fácil né gastar essa grana certo bom vamos para o terceiro jogo aí da nossa lista né jogos também uma temática bem comum aí é jogos que deu ruim pra terra né que nós acabamos de destruir o nosso planeta mas em Excavation Earth esse tema ele extrapola e vai pra um lado bem inusitado que é o planeta deu ruim e aí agora os alienígenas estão vindo aqui na terra para poder buscar artefatos da civilização humana para vender para outros mercadores alienígenas veja só você né acaba que esse jogo aqui é o único da nossa lista dessa lista aqui de hoje que eu ainda não joguei mas é um jogo que eu estou bastante interessado e estou bem de olho né principalmente que é do David Turcy que é um dos meus designers favoritos aí certo bom vamos para o quarto da lista que é um jogo sobre ladrões também é um jogo de ladrão que você tem que ir lá roubar e tudo mais também não é uma temática aí tão inusitada mas o jogo Thiefs a Thiefs Fortune né é um jogo aí que conseguiu dar um twist diferente nessa temática que é justamente um ladrão ele foi lá ele roubou ali como se fosse uma ampulheta ali que tinha umas areias do tempo e tudo mais aí ele acho que quebra isso aí ele ganha ali a habilidade de poder ver glitz do futuro né então cada jogador não é um ladrão diferente você é uma versão diferente do futuro do ladrão então você vai meio que manipular o tempo né você vai ter ali na sua área de jogo o passado o presente o futuro né e vai tentar ganha o jogo quem conseguir criar a melhor versão de futuro para aquele ladrão então assim eu pessoalmente gosto muito de jogos que brincam com o conceito de tempo né e o a Thiefs Fortune faz isso de uma forma bem interessante fazendo com que cada jogador não seja um ladrão mas seja uma versão do futuro do mesmo ladrão certo acho que isso bem inusitável bom vamos para a nossa quinta temática que eu botei um jogo nacional que acabou de sair do fundo que é o Cosmos aí da Dijon né do meu amigo Diego que está saindo em que você é um planeta na verdade você é um proto-planeta né um planeta ali em formação né e o jogo envolve ali assim a questão ali do planeta você tem ali a sua órbita você vai atrair elementos vai trabalhar ali a sua gravidade rotação atmosfera né e você vai tendo ações ali você vai que tem realmente a ver com essa temática aí de planetas em formação né então eu falei que para que ser um guerreiro para que né ser um mercador aí medieval você pode ser um planeta em formação né o Cosmos ele acabou ele teve aí um financiamento coletivo teve muito sucesso né ele acabou de chegar eu cheguei a jogar ele tanto como um protótipo quanto no é acho que foi no tabletop a gente inclusive tem a partida aqui no canal se você quiser ver eu vou deixar o link aí para você né e ele está chegando agora para os apoiadores eu já recebi mas o meu está lá no Brasil vou custar para botar as mãos nele estou louco para jogar a versão final né mas fica a dica para você que está aí no Brasil de ficar de olho que logo logo o Cosmos deve já estar disponível aí para você certo galera então esses foram os meus 5 jogos com temáticas inusitadas e quero saber de vocês aí que outros jogos vocês conhecem aí que você acha que tem a temática bem inusitada bota aí nos comentários que se eu conseguir mais 5 jogos interessantes com certeza eu vou fazer uma parte 2 dessa lista porque eu adoro jogos que são diferentosos né e jogos com a temática temática diferentosa me atraem demais então é isso daí um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí e aí